Parece que eu assinei algo Minha carta de desistência rasgada no lixo Mas antes fosse ter assassinado algo Tipo a carta da decadência nos olhares fixos Que me perseguem dia após dia Com a sombra no espelho onde sou eu mesmo dono dessa melancolia Onde talvez cartas vindas de longe Sejam fruto de toda minha agonia E assim eu sirvo Acordo frio, pensativo e sem volta Vivo na terra onde balas partem sonhos em cota Nós é mirado e cobrado pela nossa revolta Onde a pele mais escura é só jogada na cova Pistola na cintura e bala clava Cultivaram minhas dores e eu resulto em só pedrada Pisaram nas minhas flores onde o culto é emanado E onde o vulto passa reto no saco contra grande casa Na madrugada vivo bem calmo Sensitivo a ponto de sentir o seu eu interno Eu tô calmo aí, mas cê tá calmo Segura aqui da minha caneta hoje vai sair até o inferno Levada fede ao corpo podre, desculpa eu sou sujo Cemitério de ponta a ponta, desculpa eu sou sujo Devorador de MC fraco Cê fez em cinco anos que eu fariai uma hora de esculpa Lembrança vem, lembrança vai Suntura feita, agindo como grandes caribais Devorador de alma impura, impune Cês nunca ficarão perante ao julgamento dos sinais Eu vejo MCs mortos em meu sexto sentido E se mexer comigo, primo, ninguém sai vivo Neurociência pura, eu não preciso de balas Eu entro na sua mente sabendo que dá lag Mudo esse VPN, eu odeio sirene Escutar os gritos de mães me faz odia PM Isso aqui não é segredo, não tem pose nem medo Mas da onde eu vim se tu puxou, tu tem que largar o tento Mas eu não quero isso, pois me é nosso aviso a arte Vencer o oponente sem precisar do combate Seu ódio e violência gera o rap mais pesado Mas na hora da guerra, deixe isso de lado Dos antes o fato, deixe isso de lado Estratégia pros menor, pros menor crescer focado Crescendo igual a Grécora, fortificando os laços O milênio é nosso, o underground é o aço Faltz, for you Tchau. Tchau.